No vídeo de hoje, os mobs do Minecraft vão estar um pouquinho diferentes. O que será que esses mobs fazem? Ah, eu tô cansado de minerar. Quê? Quê? O que é isso? Um porco de diamante? Quê? Deixa o seu like e se inscreve. Oi, Gerald, nós estamos aqui porque eu preciso te mostrar uma coisa. É mesmo? Eu quero ver o que você quer me mostrar. Então, eu acho que você vai ficar de boca aberta, viu? Ah, só quero ver ficar de boca aberta. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Como é que você conseguiu fazer isso aqui, meu guarda? Não, eu não fiz nada. Os mobs do Minecraft que ficou tudo doido. Ele quer diamante, olha isso aqui. Ele quer diamante mesmo. Aham, a gente tá rico. Oh, oh, tá rico. Ah, eu quero. Caraca, eu quero, eu quero, eu quero tudo pra mim. Eu quero tudo, 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 tudo. Eu não sei se você sabe, mas os mobs do Minecraft ficaram doidos. Ah, é? Se ficaram doidos, ficaram assim, ó. Tudo com diamante. Então pode ficar doido. Eu quero ficar rico, rico, rico. Bom, Jared, vamos fazer os nossos equipamentos de diamante. Vem cá. Ó, vou pegar essa madeira aqui e a gente vai fazer picareta. Vai fazer tudo. Vai precisar, vai quebrar a casa do village, né? Eu vou quebrar, eu vou quebrar tudo a casa do village. Deixa de ser preguiçoso, vai procurar lenha por lá, por madeira. Não, não, pega você. Ó, vou fazer uma picareta. E vou fazer aqui também uma espada pra mim. Ó, 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 que incrível. Ah, eu também quero. Vou fazer também, vou pegar madeira. Calma, amigua. Deixa eu acabar de fazer aqui a minha picareta e a minha espada. Boa, Jared. Agora a gente vai atrás dos outros mobs, vamos lá? Vamos, vamos. Eu tô doido pra ver os outros mobs pra ver como é que é. Aham, o que será que a gente vai encontrar no meio do caminho, hein? Eu espero que a gente encontre o mob de cama. Será que tem? O Jared? Oi. Você só pensa em dormir, você pensa em dormir. Ai, 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 ué, tem coisa melhor do que dormir por alguma casa? Ai, ai, por enquanto eu não tô vendo mob nenhum. E você? Também não. Quê? Não! Como é que pode isso, bivado? Que isso? A vaca de esmeralda, que que é isso? E ela tá fazendo com como botão de esmeralda, miguado. Caraca! Oi? Se a gente tirar o leite da vaca, será que vai ser leite de esmeralda? Se eu tivesse o mal de aqui, eu ia testar. Imaginou? Vai tirar leite da vaca e sair esmeralda? Deixa eu só testar uma coisa, Camarito. Que isso? Caraca, miguado. Tu ouviu não, Camarito, mas... Caraca! Puta esmeralda. Ah, agora a gente vai ficar milionário, miguado. A gente tá rindo, a gente tá rindo de esmeralda. Caraca, o que é isso? Caraca, foi tão fácil pegar esmeralda, né? Aham, muita esmeralda, muita esmeralda. Eu tô doido pra ver os outros mobs agora. Ah, tô adorando esses mobs agora, tudo modificado. Oh, Jared, a gente matou as vacas, se a gente matar os porquinhos, hein? Ah, então se imaginou, matar um porquinho vai ter um montão de ouro. Ouro não, é diamante, né? Ah, é diamante, é o que eu esqueci. Ah, vamos ver, vamos ver, calma aí. Toma um porquinho. O quê? Você viu? Cabata tudo, miguado, vai. Ai, gente, tá rico. Tá um milionário aqui, ó. Outro porquinho aqui, ó. Ah, acabei de pegar ferro ali no ferreiro, ó. Ó, eu fiz uma tesoura pra gente cortar a linha da ovelha. Ah, então vamos procurar a ovelha. Agora eu quero ver como é que será a ovelha. Vamos nessa direção, porque eu acho que aqui vai ter... Quê? O que é isso aqui? O que é isso? Não, peraí, peraí, tá de brincadeira. Tô sonhando por alguma coisa. Oh, Jared, acho que a gente não encontrou ovelha. A gente encontrou uma galinha de ouro. Ah, será que ela bota ovo de ouro também, miguado? Olha aqui, olha aqui, tem o ovo de ouro. Eu quero, eu quero, eu quero. Bota ovo, bota ovo, bota, 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 bota ovo de ouro. Aqui embaixo, vamos ver o que acontece se jogar no chão. Oh, Jared, nasceu outra galinha, a gente tá rindo hoje. Ah, cadê, cadê, cadê? Que isso? Ah, Jared, você tem um ovo de ouro aí? Tenho um ovo de ouro. Joga aí no chão que você vai ver. Oh, nasceu a galinha? A gente mata a galinha? Oh, a gente vai ficar rico, vai ficar rico. Joga aqui, aí bota a galinha, aí eu pego mais um ovo, aí pego aqui, joga esse um, bota a galinha, e bota a galinha. Caraca, miguado, é muito ouro, miguado. Tá melhor lá, ele tem outra galinha aqui. Oh, Jared, quantos ovos você tá aí? Ah, tem sete ovos aqui, sete. Eu tô com ovo de ouro, são os ovos de galinha. Pegar mais, vamos pegar mais. Ovos de ouro, e a gente joga pro céu, olha lá, Jared, olha lá, a arrequeça. Ei, que é você? A arrequeça. É isso, miguado. Olha aí, você joga aqui. E agora eu vou jogar pra cima, miguado, olha só. Cadê, cadê? Oh, rico de novo, vai ficar rico de novo. Olha só, vai chover no galinha. Ai, voltou de ouro aí, quem tem agora? Oh, tem uma galinha aqui, galinha de ouro, minhote. É, eu acho que já tá bom de tanto ouro, né, Jared? Caraca, mas é muito ouro, miguado. Mas ainda tem isso aqui ainda. Olha só. Chuva de galinha. Chuva de galinha. Chuva de galinha. Chuva de galinha. Caraca. É muita galinha. Caraca. É muita galinha. Caraca. É muita galinha. É muita galinha, olha isso. Vamos lá, galinha do ouro. Você tá vendo a mesma coisa que eu? Ah, tô vendo a ovelha marrom lá na frente, lá no quadro. Tá preparado? Vamos lá, eu quero saber o que a ovelha vai nos oferecer. Vamos lá, vamos lá. Ei, do lado, aquela minha coisa é boa também. O Jared, olha. Joga tudo que você tem fora. Pode jogar tudo fora. Joga tudo fora. Vai jogar o ouro fora. Sim, joga tudo fora, sabe por quê? Por quê? Olha isso aqui. Ah, o Jared. Oi. A ovelha trocou a nederite. É o quê? Olha isso. Ih, quem tem que ser aqui no segundo? É tão fácil não. Tem mais ali, miuado. Oh, oh, nederite, nederite. Olha ali, tem mais aí, ovelha, olha lá. Oh, oh. Peguei, peguei, peguei. Cadê mais ovelha? Tem mais por aí. Aqui, tem mais aqui, ó. Mais nederite. A gente vai ficar rico de nederite. Oh, miuado, ainda tem mais ali, ó. Oh, o de diamante. Aham, tô gostando, tô gostando. Eu também tô gostando. Tenho mais uma ovelha aqui. Ah, mais uma ovelha. Olha lá, eu só quero ficar nesse moneycraft agora. Não quero mais outro, não. É, eu também não quero mais outro, não. Eu tô com 60 nederite. Eu vou pegar mais, ó. Um mais nederite. Me dá, me dá nederite. Ah, mas o velho, olha aí. Ah, desse jeito, a gente já tá milionário, miuado. A gente tá rico. Ah, miuado, vamos fazer uma armadura de nederite, miuado. Vamos, vamos. Aham, eu tô doido pra fazer, camarim. Deixa eu botar aqui e fazer a nova corte inteira. Ó, pra fazer, você precisa do item de diamante e colocar o nederite de um lado. E olha só, o nederite, 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 ó. Cadê, 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 cadê? Aqui é o seu burro, né, minha mão? Caraca, essa é inquebrável, miuado. Aham, ela é imorrível. Eu vou fazer agora o pitoral de nederite, ó. Vou fazer armadura completa. Ah, eu também vou fazer. Cara aí. Oh, oh, nederite, só falta a espada. E agora eu tô completo. Ah, miuado. Eu tô completo, tô completo nederite. Eu não sei fazer, não. Como é que tu faz aqui? É, claro que você não sabe fazer. Você só sabe dormir. Ah, só tem dois lugares pra eu colocar as coisas. Ah, miuado, eu vou fazer a minha calça agora. Agora eu vou fazer o meu capacete. Ih, ih, vai tá completo? Ih, tá tudo completo aqui, ó. Olha aí, ó. Ah, não. Sabe o que eu esqueci de fazer? A boda. A boda. Ah, eu sou muito burro mesmo. Ai, ai. Mas, Jared? Oi. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que você aí tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa o gostei. Tchau. 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 Tchau.